Brasileirão Caralho Joguinho mais chinelo Esse último gol mesmo foi mais chinelo impossível Nossa, esse último gol foi muito chinelão Meu Deus do céu Caralho Joguei um jogo com o Adelio Panarense Meu Deus, eu estava em outro mundo Agora eu joguei um jogo ali Meu Deus, 33 anos Por que o cara é tão velho O cara é novo Posso usar ele um bom tempo Passe meio Levantador, alívio e acrobático É do Flamengo, assim Não vou dizer que ele é ruim É o maravilhoso, mas Também não está nem Iniciar as transações para ver Doze milhões Doze milhões Pior que esse maluco jogou bem Último jogo que ele jogou Metei Snogueira aqui Snogueira não é Do cara normal Quem é que ele quer comprar, o goleiro O Teixeira Trinta e sete anos Acho que eu meti ele embora Mete ele embora Esse Davies não Esse Davies não jogou bem Esse Davies não jogou bem Pô, mandar embora esse aqui também Siqueira não dá né 28 anos Não consegui encaixar ele bem no time não Mas ele é bom Garantir a presença da final Sul-Americana É o próximo jogo É, São Paulo São Paulo O Siqueira voltou Uma chocada Agora não sei se Deixa o Bruno Henrique Esse serve não está rolando Deixa o Bruno Henrique No lugar do serve Eu vou puxar esse aqui pra cima Nogado esse gap Esse serve não está rolando Não está rendendo bem Sabe, ele está jogando Mas não está Sabe, não está desenvolvendo Não sei se ele é a posição dele Que é ruim Que eu estou jogando Uma posição que ele não é Mas ele é atacante Gente, não estou entendendo Que ele está Agora é o clássico São Paulo e Palmeiras Antes deste jogo Que é um dos mais aguardados Da temporada Um jogo que costuma ser Cheio de emoções E pouco recomendável Para cardíacos O clássico Entre os dois grandes rivais Da cidade Ele fez a pauta O juiz está certo E Lula A posição é boa O cara está dentro da área Cheio de opção de passe E resolve ficar segurando a bola Era hora de ser menos faminha Sei lá O São Paulo Chegou a cinco jogos Sem derrota Aqui na sua casa Meteu do meio Para a lateral E o juiz Marca falta Caraca Ele deu uma bicuda O cara ali O cara maluco Deu uma bicuda Em mim Faltava no Marca Falta Dona Henrique Está em excelente forma Não é? Quando abrir a janela De transferência Vamos ouvir muito Chugou Tá dentro Não é Henrique Que bola Que passe do Siqueira Foi o Siqueira que passou Não foi? Foi o Siqueira que passou Não foi? Acho que foi Olha lá Abriu Siqueira Pau Juvenal E pau A cara do gol A cara do gol Não teve goleiro não Nossa Nossa E eles conseguem ampliar a vantagem Pois é Preciso ter sorte da vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer pra você Não é? Abraçar a linha Quero ver uma abraçar a linha Agora Mandou um balão lá pra frente A medida de bola Nossa Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas Sim, eu percebi isso também Eles estão tentando abrir espaço no meio Pra poder tentar uma infiltração Uma bola longa entre as linhas Alguma coisa assim Hoje eles estão se segurando bem na defesa Será que vão conseguir levar a partida Meu Deus Sagueiro Meteu o bico lá pra frente Vai Brunique Pega essa bola É tua É tua essa bola Brunique Vai que o replante não veio demônio na terra Senão Pabllo Chegou bem Recuperou a bola A zaga tava esperta no lance Quando ele tentou fazer o giro Já tinha alguém em cima dele Olha lá Um pé na frente Está parado Marcado impedimento Olhou e cortou essa bola Passe pra frente Fez o lançamento Nossa Que bola Passe Vem a batida Toma dentro Mais um Que goleada Mal deu tempo pra comemorar E já saiu Caralho Que golaço Não tem coisa mais bonita no futebol Que um jogador de categoria De elegância Olha que bola É pra aplaudir Essa é o jogador Nossa Caralho Que golaço Foi bonito demais Foi um soltapinho Já tava caído Agora no placar 3x0 O goleiro Agora que eles tão marcando No brinco O cara pede dois gols Agora que eles tão marcando Será que eu encontrei A posição que eu tava tentando Até agora Não consegui encaixar uma posição Mas ainda falta Um lateral A virada do jogo O louco O louco Vermelhinho pra ele O louco Vermelhinho pra ele Caralho Ele machucou o cara Ele machucou o cara ainda Ele machucou o cara ainda O braço O braço Reinaldo Mandou a bola pro ataque Caralho Caralho Os caras tão vindo na maldade Seu juiz Ô seu juiz Fala alguma coisa Os caras tão vindo na maldade Nossa O cara é divo e perde a bola Não dá pra ter leu Ele quase conseguiu Resolver tudo sozinho Mas perdeu Bola enfiada Pelo meio da defesa Lá Chegou De cabeça Gol Zaga deu bobeira agora Não acompanhou o cara Impressionante A qualidade Maravilhoso Pode chamar a família inteira Grava aí Que vai ser difícil Repetir uma partida Tão boa como essa Foi um belo primeiro tempo Sem dúvida nenhuma 3 a 1 A bola já está rolando de novo Procurou o lado do campo Chegou pesado E fez falta Meu Deus Estou pra fora Meu Deus Como é que ele consegue Uma dessa Metida de bola Ali pro companheiro Bruno Henrique O cara não conseguiu nem dominar A bola direito Tá lento Mas acabou perdendo a jogada Alves Meteu um bico nela Lá pra frente Pablo Ninguém apareceu pra ajudar É difícil né Tipo é o coletivo Abriu ali pela direita É lateral Ah os caras estão dando pressão Gente Chegou junto Roubou a bola Teixeira Grande Teixeira Esse aqui é zagueirão também A metida de bola pra frente A posição é boa Ah mas que passe horrível Arboleda Chegou Procurou alguém ali na frente Arremesso lateral Chegou Bateu o lateral de graça pro adversário Bola enfiada Entre a marcação Puta que meio se... Joga a bola na frente Pro cara correr Meu Deus do céu Os caras jogam curta Os caras jogam a bolinha curta Pro cara não consegue nem correr O cara dá um pique Já pega a bola Gente Pô sempre pediu Joga a bola na frente Pro cara passar do zagueiro Gente do céu Não tem nem sentido Esse espaço O cara dá Ih rapaz Agora complicou pra eles Olha aí Uma grande chance agora Cortou com a pontinha Gol Inacreditável Um gol contra Putz Falar o que né Gol contra Alto gol O que é o seu próprio time que faz Raja animação pra reverter essa história Eu não sei se foi um acidente Ou se foi incompetência mesmo A verdade é que eles marcaram um gol Tchete Meteu ali pela esquerda Quis fazer tudo sozinho Desperdiçou uma boa jogada Tentou o passe Recebeu a bola A batida Nossa Jogou muito fora Opa Que presente pro adversário Recebeu em boa posição Olha a batida Jogou Putz Deu duas chances E errou os dois Pô Eles também Eles meteu todo mundo pra frente Eles mesmo Tá Tá muito Sem ninguém Ele começou Vou botar o cara pra correr Olha o lançamento Vem a batida Perdeu 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 É fácil porque um gol tão feito como esse Perdeu a bola pra frente Vem o passe Lá vem o tiro Jogou Nossa Entrou Aaaaa Suqueira Suqueira O goleiro não viu a cor da bola E quem sabe faz o que fez Belo gol Grande jogado Tem um cara que sabe É um massacre em campo Meteu ali pela direita Tem jogador Tem jogador em boa posição No ataque Perdeu o equilíbrio E a jogada Tentou o drible Mas a zaga foi bem E acabou com a jogada Nossa Pegou no pé No pé do maluco Mandou a bola pro ataque Matou o brunenho aqui em baixo Isso é uma completa Isso é uma completa humilhação Grat E marcudos Que bolada E aí O ataque está simplesmente avassalador hoje Newton está numa fase Diria um grande amigo Meu este time Que olha Ainda cabem mais gols Tem bola pra isso Ixi Caralho Lançamento por entre a defesa Vem a batida Olha o goleiro O goleiro O goleiro deve dar as duas Maravilha de defesa Alves Bola enfiada pelo meio da defesa Essa aí vai pra dentro da área Fim Olha que bola gente Essa foi mais bonita Passe pra dentro E PAU Dentro do gol Isso foi bem bonito E aos telespectadores Que nos assistiram Tocando Até a próxima Sempre um prazer Milton Até a próxima Amigos E eu vou até o banheiro Já volto Esse aí Foi bonito gente Olha o goleiro Vindo PIP Tchau goleiro Caraca Por baixo Seizão Caraca Abri 4 pontos No Flamengo Agora sim E 4 pontos E 4 pontos E aí